O brabo O brabo A sona é dia de baile, hoje em nós tá chique Tipo uma disquilância e uma pauluda crow Convoca as alequina que hoje é sem limite Coringa tá elegante no toque da vó Nem sei se eu vou de velar e zemio Ou talvez um jaguar as bandida Já vou convocar jet life na favela e elas porza Dia de luta, dia de glória Graças a Deus eu não joguei a toalha Favela do chique, elegante na moda Caburado vem tem que é pra aliviar Mó brengue, mó chave Destaque Digiro louco, ronca no de novo a taigue Mó brengue, mó chave Destaque Digiro louco, ronca no de novo a taigue É o mazuque, mazuque na voz Digiro louco, digiro louco Hoje é festa na favela, o jeito é chamar geral Aquele quilo de cada pra fortalecer Festa da comunidade é tipo irmandade A gente dá risada e faz acontecer Organiza a bagunça na laje, vem com a porcentagem E quem não tem não deixa de comparecer O povo que aprendeu ter conduta A ter uma mente astuta De tanto que a gente luta, aprendeu a vencer Saudosa maloca, maloca querida Não encosta a boroca na festa do cria Se tu pisa fora, nós te põe na trilha É festa de quebre, nossa língua é gíria Mó breque, mó chave Destaque Digiro louco, ronca no de novo a taigue Mó breque Mó chave Destaque Digiro louco, ronca no de novo a taigue Mó breque Mó chave Destaque Digiro louco, ronca no de novo a taigue Quil de semana, o pai tá suave Assistindo Netflix Ao invés de PRK, por favor, me faz um pix Só vi pra mina empoderada Do Tik Tok O corpo é dela, então progresso no Ibope É baile de favela Só menor que choca Só cria elegante no passinho do maloca Maloqueiro chique De cabelo na régua, perdeu a linha Porque andou, foi uma légua Minha meta é fazer dinheiro Porque Deus é meu companheiro Tem a loira, corintiana, de piercing no nariz Incluindo a gordinha, sexo linda, infeliz RJ, pisando fofo, hoje tem festa na quebrada Que Deus abençoe a gordinha, que Deus abençoe a geral na revoada Mó breque, mó chave, destaque Giro louco ronca no de novo a taigue Mó breque, mó breque, mó chave, destaque Giro louco ronca no de novo a taigue Mó breque, mó chave, destaque Giro louco ronca no de novo a taigue Mó breque, mó chavelish Otético O brabo O brabo Tchau, tchau